Paulo de Itaço, ao vivo em São Paulo Alô, meus vaqueiros do meu Nordeste Essa é pra vocês Paulo de Itaço, ao vivo, ao vivo Vou lhe dar meu telefone Ligue pra o meu celular Quando tocar vou lhe atender Se identifique pra eu reconhecer Desejo muito marcar com você Algum lugar pra gente se encontrar Desejo muito marcar com você Algum lugar pra gente se encontrar Se tá sozinha eu também estou Marcando encontro você vai eu vou Quem sabe até encontramos um grande amor Que há muito tempo vivemos a procurar Quem sabe até encontramos um grande amor Que há muito tempo vivemos a procurar Vou lhe dar meu telefone Ligue pra o meu celular Se você quer um amor verdadeiro Ligue pra mim mas por favor Me ganhe o coração desse vaqueiro Que está cheio de amor pra dar Me ganhe o coração desse vaqueiro Que está cheio de amor pra dar Jamais irei lhe oferecer riqueza Vida de luxo como a de princesa Tem amor puro como a natureza É com que posso lhe presentear Tem amor puro como a natureza É com que posso lhe presentear Vou lhe dar meu telefone Ligue pra o meu celular Se você vive sonhando de acordada Querendo amar e também ser amada Discute bem o que diz a tua hada Que nela tem alguém pra lhe amar Discute bem o que diz a tua hada Que nela tem alguém pra lhe amar Ligue da casa ou da recepção Vai na telaza ou no orelhão Que seja ele no ficho ou no cartão E diz que o número que eu vou lhe dar Que seja ele no ficho ou no cartão E diz que o número que eu vou lhe dar Pode discar 933 Complete 3516 Se não der certo da primeira vez Diz que de novo para confirmar Se não der certo da primeira vez Diz que de novo para confirmar Se não der certo da primeira vez Diz que de novo para confirmar Acabou porque entre nós dois não tem mais sentimento Te esqueci Eu consegui tirar você do pensamento Onde está a sua ouvir? Diretamente do estúdio R São Paulo De mar A vida me ensinou viver Eu pouco aprendi com você Em tantos momentos felizes Momentos de crises que a gente viveu Que pena que você partiu Achando que eu ia sofrer Tem outra pessoa que eu amo E não é engano Esqueci de você Acabou Porque entre nós dois não tem mais sentimento Te esqueci Eu consegui tirar você do pensamento Descobri E a felicidade morava ao meu lado Agora encontrei o meu rumo Eu assumo Por outra estou apaixonado Paulo de Itaço Ao viver em São Paulo Demais Arrebenta Afeito Paulo de Itaço A vida me ensinou viver Eu pouco aprendi com você Em tantos momentos felizes Momentos de crises que a gente viveu Que pena que você partiu Achando que eu ia sofrer Tem outra pessoa que eu amo E não é engano Esqueci de você Acabou Porque entre nós dois não tem mais sentimento Te esqueci Eu consegui tirar você do pensamento Descobri 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 Que a felicidade morava ao meu lado Agora encontrei O meu rumo Eu assumo Por outra estou apaixonado Acabou Porque entre nós dois não tem mais sentimento Te esqueci Eu consegui tirar você do pensamento Descobri Que a felicidade morava ao meu lado Agora encontrei O meu rumo Eu assumo Por outra estou apaixonado Paulo de Itaço Ao viver em São Paulo De lá Te procurei Pelos sete mares Toco pra te amar Não te encontrei Aí meu coração quase se afoga Cadê você A lua tá cheia E a gente nem se afogou Ó minha paixão Por que que você tá fugindo de mim? Tem jeito não Vai ganhar seu beijo Vou até o fim Vem se entregar E deixa eu pegar nessa onda Que te levou Se apaixonou Se você fosse um peixinho E eu fosse um pescador Eu jogava minha rede no amor Eu jogava minha rede no amor Oh, 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 oh E, 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 e. Te procurei Pelos sete mares Vocou pra te amar Não te encontrei Aí meu coração quase se afoga Cadê você? A lua tá cheia E a gente nem se amou Ó minha paixão Por que que você tá fugindo de mim? Tem jeito não Pra ganhar seu beijo Vou até o fim Vem se entregar E deixa eu pegar nessa onda Que te levou Se apaixonou Se você fosse um peixinho E eu fosse um pescavou Eu jogava minha rede no amor Eu jogava minha rede no amor Se você fosse um peixinho E eu fosse um pescavou Eu jogava minha rede no amor Eu jogava minha rede no amor Uh, 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 uh Se veio aqui pra terminar de vez Por que que tá com esse vento mundo Usando a roupa que eu te fez A meio tarde são lindas e pras três O táxi me deixou na porta e já foi embora O que cê quer eu sei Eu já consigo ver as suas intenções Tá tentando testar as minhas emoções Achar que sou cardápio de variedade Cê pede o medo de sempre matar a sua vontade A de você se um dia esse jogo virar A de você se um dia eu deixar de gostar A de você se um dia eu não ligar e não te atender A de você se um dia esse jogo virar A de você se um dia eu deixar de gostar A de você se um dia eu não ligar e não te atender Botovelo vai do vez Paulo de Itaço Ao viver em São Paulo Demais Você veio aqui pra terminar de vez Por que que tá com esse perfume Usando a roupa que eu te dei A de você se um dia eu não ligar A de você se um dia eu não ligar A de você se um dia eu não ligar O táxi me deixou na porta e já foi embora O que cê quer eu sei Eu já consigo ver as suas intenções Tá tentando testar as minhas emoções Achar que sou cardápio de variedade Cê pede o medo de sempre matar a sua vontade A de você se um dia esse jogo virar A de você se um dia eu deixar de gostar A de você se um dia eu não ligar e não te atender A de você se um dia esse jogo virar A de você se um dia eu deixar de gostar A de você se um dia eu não ligar e não te atender Cotovelo vai doer A de você se um dia esse jogo virar A de você se um dia eu deixar de gostar A de você se um dia eu não ligar e não te atender A de você se um dia esse jogo virar A de você se um dia eu não ligar e não te atender Cotovelo vai doer A de você se um dia eu não ligar e não te atender Eu pedi a mim pra dançar Te chamei pra dançar E ela me disse sim E ela me disse sim E assim fomos conversando Eu segurei na tua mão Um beijo eu te dei Um beijo eu te dei Foi muito especial Foi muito especial Foi muito especial Eu te apaixonei Você ganhou meu coração O meu coração É todo seu É todo seu E assim fomos conversando E agora eu me chamo De mais Te encontrei tão linda assim Que quando olhar eu me envolvio E chamei pra dançar Me chamei pra dançar Ela me disse sim E ela me disse sim E assim fomos conversando Eu segurei a tua mão Um beijo eu te dei Um beijo eu te dei Foi muito especial Foi muito especial Paulo de Cacho Ao viver em São Paulo Me apaixonei Você ganhou meu coração O meu coração É todo seu É todo seu Eu me apaixonei Você ganhou meu coração O meu coração É todo seu É todo seu Me apaixonei Vamos de taça ao vivo Ao vivo, ao vivo Falando de amor Demais Ontem vi você Passando Um bom amor Vem pra mim Aprende o meu Coração chorou Sei que perdi Não sei Mas ainda não Te esqueci Fico sem saber Pra onde O que vou fazer O que vou fazer O que vou fazer Se eu te perdi Pra um ou outro alguém Não vou me acostumar Não vou me acostumar Viver sem ter você Aqui dói demais Aqui dói demais Demais Paulo de Tacho Ao viver em São Paulo Demais Cai a noite Vem o dia Essa dor não passa Tudo perdeu O sentido Tudo é tão sem graça E o cheiro Do seu perfume Ainda está aqui No meu lençol No meu quarto Nossas portas Me faz Me faz Lembrar O que vou fazer O que vou fazer Se eu te perdi A um ou outro alguém Não vou me acostumar Não vou me acostumar Viver sem ter você Aqui dói demais Aqui dói demais Eu não vou amar Mais ninguém Eu vou te esperar Sofrerente Sem você Do meu lado Só sei te amar Te amar Te amar Te amar O que vou fazer O que vou fazer Se eu te perdi Pra um ou outro alguém Não vou me acostumar Não vou me acostumar Viver sem ter você Aqui dói demais 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 Pra onde tá Salve Alguém 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 Demais Olha Agora que eu me conformei Você volta Seu desespero fez você Bater na minha porta Entra Me sentando no sofá Da sala Que você deitava É nele que a gente Dormia com a TV ligada Não sei o que venho fazer Pra mim não importa Não venha pedir pra esquecer Quem jogou fora Você me trocou Por alguém pior que eu Tocou meu amor Por alguém que é infiel Sua mente sofrer Não valeu me perder Não valeu me perder Parabéns pra você Você me trocou Por alguém pior que eu Tocou meu amor Por alguém que é infiel Sua mente sofrer Não valeu me perder Parabéns pra você Você me trocou Você me trocou Por alguém pior que eu Parabéns pra mim Tocou a TV ligada Tocou a TV ligada Você me trocou Você me trocou Você me trocou Por alguém pior que eu Tocou meu amor Por alguém que é infiel Sua mente sofrer Não valeu me perder Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você Vamos lhe dar sua vida De mais Me diga quem estava com você Naquela noite que telefonei Antes que você dissesse alô também Alguém falou seu nome, eu escutei Sussurros de prazer ao seu ouvido Ouvi durante toda ligação Será que você pensa que eu sou louco Ou pensa que eu não tenho coração Amor, eu não sou louco Eu não sou louco, não E aqui no peito bate o coração Amor, eu não sou louco Eu não sou louco, não E aqui no peito bate o coração Eu quero uma mulher pra ser sua amiga Mulher não se divide com ninguém Não quero dividir o que eu mais quero Só quero ser amado e amada bem Não brinque mais com os meus sentimentos E não me subestime, por favor Amor, eu não sou louco Deus disse pra unir nossas vidas Mas não pra dividir um grande amor Amor, eu não sou louco Eu não sou louco, não E aqui no peito bate o coração Amor, eu não sou louco Eu não sou louco, não E aqui no peito bate o coração Meu coração Pra sempre e nunca vai te deixar Meu corpo atrai o meu olhar O ar que eu respiro é só você Vem que eu te quero Eu bem prometo te amar É pra se apaixonar Paulo de Tacho Alô, meu mano Itamar Lima Forte abraço Paulo de Tacho Ao viver em São Paulo Demais Não posso mais Viver sem teu amor Tô sozinho sim É só você Faz sentido um homem Amor, amor Vem Estou aqui, ó meu bem Vou te amar Te deixar Meu amor O teu beijo tem o mel Tão suave como o céu Eu te amo Vem pra mim Só com você Eu sou feliz Meu coração Pra sempre e nunca vai te deixar Meu corpo atrai o meu olhar O ar que eu respiro é só você Me jura Amor Te amar pra sempre Baby Seu peixe me aquece Eu vou me reempregar Vem que eu te quero Eu bem prometo te amar Não posso mais Viver sem teu amor Tô sozinho sim Tô sozinho sim Como o céu Eu te amo Eu te amo Vem pra mim Só com você Eu sou feliz Meu coração Meu coração Pra sempre e nunca vai te deixar Meu corpo atrai o meu olhar O ar que eu respiro é só você Te jura Amor Te amar pra sempre Baby Seu peixe me aquece Eu vou me reempregar Vem que eu te quero Eu bem prometo te amar Eu bem prometo te amar Vem que eu te quero Eu bem prometo te amar Só Deus Só Deus Falta que você me faz Volta logo Não aguento mais Onde estás? Por que você não vem me ver? Olha amor igual ao teu Eu sei Olha amor igual ao teu É difícil de esquecer Não dá mais Pra ficar aqui sem você Sou refém dessa paixão Eu sei Sem você não sei me ver E agora me sinto tão carente Onde estás? Por que você não vem me ver? Olha amor igual ao teu Eu sei É difícil de esquecer Não dá mais Pra ficar aqui sem você Sou refém dessa paixão Eu sei Sem você não sei me ver E agora me sinto tão carente Quero te dizer Que não sinto por ninguém Eu sinto por você Só Deus sabe A volta que você me faz Volta logo Não aguento mais Onde estás? Tô ligando pra você Me dê um sinal Tem muitas coisas pra dizer Onde estás? Aqui estou Me vivendo sem você Não dá Olha eu não me canso de esperar Sei que um dia você vai voltar Aqui estou Me vivendo sem você não dá Olha eu não me canso de esperar Sei que um dia você vai voltar E agora me sinto tão carente Quero te dizer Que não sinto por ninguém Eu que sinto por você Só Deus sabe Só Deus sabe A falta que você me faz Volta logo Não aguento mais Onde estás? Tô ligando pra você Me dê um sinal Tem muitas coisas pra dizer Onde estás? Tô ligando pra você Me dê um sinal Tem muitas coisas pra dizer Onde estás? Tô ligando pra você, me dê um sinal Tem muitas coisas pra te dizer, onde estás? Pra onde tá seu ao vivo, ao vivo demais Tô ficando com medo dela, com medo de me apaixonar Não posso ficar na mão dela, escravo dela nem pensar Mas tá ficando complicado, coração tá bagunçado, só ela pode arrumar A cabeça tá virada, ela tá me dominando e eu acho que não vai dar Dessa vez eu tô na roça, tô amargando uma fossa, paixão de fazer berrar E mulher que pega pesado, deixa o cara empeguiçado, só não é jeito de amar E olha eu, e olha eu apaixonado, e olha eu enfeitiçado E olha eu que não caia, mas por um sorriso qualquer E olha a simples mulher, e olha eu, e olha eu Fogo de amor, bicho e maria E olha eu apaixonado aí Pra onde tá seu ao vivo, ao vivo demais Tô ficando com medo dela, com medo de me apaixonar Não posso ficar na mão dela, escravo dela nem pensar Mas tá ficando complicado, coração tá bagunçado, só ela pode arrumar A cabeça tá virada, ela tá me dominando e eu acho que não vai dar Dessa vez eu tô na roça, tô amargando uma fossa, paixão de fazer berrar E mulher que pega pesado, deixa o cara empeguiçado, só não é jeito de amar E olha eu, e olha eu apaixonado, e olha eu enfeitiçado E olha eu que não caia, mas por um sorriso qualquer Olha a simples mulher, e olha eu, e olha eu Fogo de amor, bicho e maria E olha eu, e olha eu apaixonado, e olha eu enfeitiçado E olha eu que não caia, mas por um sorriso qualquer Olha a simples mulher, e olha eu, e olha eu Louco de amor, bicho e maria Onde tá sua vida, bicho e maria Quantas vezes pedi pra você não me deixar Eu quase que fiquei louco, de amor para lidar Você zombava de mim, sem querer me escutar Às vezes até me humilhava, só pra ver toda a gente falar Estou com raiva de mim, e já sei o que vou fazer Não quero mais ver você, só lembrar Fico com raiva de mim, fico com raiva de mim Só lembrar, 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 fico com raiva de mim 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 Já faz mais de mim Já faz mais de um mês que acabou E ela nem quer saber de mim Já cheguei a zombar de um amigo Um dia também viver Uma história de amor infeliz Hoje quem sofre assim sou eu Vai sofrer, cala, vai Pinto cão sem dano Vivo abandonado Pensando nela, perdendo o sono Vai beber, cala, vai Eu que nem me via Tô ficando à toa Tô ficando à toa Até se me perdoa Até essa agonia Paulo de Itaço Ao vivo em São Paulo Já cheguei a zombar de um amigo Que um dia também viveu Uma história de amor infeliz Hoje quem sofre assim sou eu Vai, vou brincar, vai Pinto cão sem dano Vivo abandonado Pensando nela, perdendo o sono Vai beber, cala, vai Eu que nem me via Tô ficando à toa Até se me perdoa Até essa agonia Vai sofrer, cala, vai Pinto cão sem dano Vivo abandonado Pensando nela, perdendo o sono Vai beber, cala, vai Eu que nem me via Tô ficando à toa Vê se me perdoa Até essa agonia Pra não detar-se o alvo É pra dançar, pra se apaixonar Tinha Minha mulher diz que eu vou pro boteco Beba até encher o caneco Chego dando os petalé Minha mulher diz que eu vou pro boteco Beba até encher o caneco Chego dando os petalé Que tá chegando nos trecos Chamo o galo de marreco É mentira dela Diz que eu levanto no meio da madrugada Vou no quarto da empregada Que acorda atordoada Sai correndo assustada É mentira dela Diz que eu fico o dia inteiro No terreiro esperando a vizinha Quando entra no banheiro, se a casa ela demora Eu entro em desespero, é mentira dela Diz que eu posso estar no maior astral Se aparece um emprego, começa a passar mal É mentira, é mentira dela Mentira E eu vou rodo, eu vou rodo, eu vou me matar Enxantando, é que eu chego dano Mentira E eu levanto no meio da barrigada Vou no quarto da empregada Mentira E eu vou rodo, eu vou rodo, eu vou me matar Enxantando, é que eu chego dano Mentira E eu levanto no meio da barrigada Vou no quarto da empregada Mentira E eu vou rodo, eu vou rodo, eu vou me matar Mentira Palão de taço, eu ouvi demais Dança Minha mulher diz que eu vou pro teco Beba até encher o caneco Chego danos pra teleco E pano, quebra nos teques Chamo o galo de marreco É mentira dela E eu levanto no meio da madrugada Vou no quarto da empregada Que acorda, totoada, sai correndo assustada É mentira dela Diz que eu fico o dia inteiro no ferreiro Esperando a vizinha quando entra no banheiro Se a casa ela demora, eu entro em desespero É mentira dela Diz que eu posso estar no maior astral Se aparece um emprego, eu começo a passar mal É mentira É mentira dela Mentira E eu vou pro teco Beba até encher o caneco Chego danos Mentira E eu levanto no meio da madrugada Vou no quarto da empregada Mentira E eu fico o dia inteiro no ferreiro Esperando a vizinha Mentira Mentira E eu vou pro teco Chego danos pra teleco Mentira E eu levanto no meio da madrugada Vou no quarto da empregada Mentira Eu fico o dia inteiro no ferreiro Esperando a vizinha Mentira É tudo mentira dessa mulher Paulo de Tacho Ao vivo, ao vivo São Paulo Demais Eu sei Talvez eu tenha sufocado o teu sentimento Não consegui sintonizar teu pensamento Sabendo que você queria arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Apesar de tudo que vivi Apesar de tudo que vivi Por te amar Por te amar E vai sentir Não dá diferença Nesse alguém que só Te engana Vai aprender A viver e dar valor do amor De quem te ama Eu sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Pois te amar Vai engançar Alguém que você ama E que te faça o que fez O amigo E vai chorar Cada lágrima que um dia derramei por te querer Por te amar E vai sentir Não dá diferença Nesse alguém que só Te engana Vai aprender A viver e dar valor do amor De quem te ama Minha vida é beber Birra para ligar Bebendo de mesa em mesa Andando de bar em bar Minha vida é beber Birra para ligar Bebendo de mesa em mesa Andando de bar em bar Minha vida é beber Bebendo de mesa em mesa Andando de bar em bar Minha vida é beber E rapariga Bebendo de mesa em mesa Andando de bar em bar Se não tem cerveja Arrocho na cachaça E se não tem copo Eu bebo é na garrafa Se não tem cerveja Arrocho na cachaça E se não tem copo Eu bebo é na garrafa Sou raparigueiro Gosto de rapariga Rapariga o dia E noite E noite E dia Sem parar Se não tem mesa Eu bebo é no balcão Peço logo uma cachaça E uma bandinha de limão Se não tem mesa Eu bebo é no balcão Peço logo uma cachaça E uma bandinha de limão Minha vida é beber Birra para ligar Bebendo de mesa em mesa Andando de bar em bar Minha vida é beber Birra para ligar Bebendo de mesa em mesa Andando de bar em bar A minha vida é beber e raparigar Bebendo de mesa em mesa andando de barimba Minha vida é beber e raparigar Bebendo de mesa em mesa andando de barimba Se não tem cerveja, arrocho na cachaça E se não tem copo, eu bebo é na garrafa Se não tem cerveja, arrocho na cachaça E se não tem copo, eu bebo é na garrafa Eu sou raparigueiro, gosto de rapariga Rapariga o dia, noite, noite, dia sem parar Sou raparigueiro, gosto de rapariga Rapariga o dia, noite, noite, dia sem parar Se não tem mesa, eu bebo é no balcão Peço logo uma cachaça e uma bandinha de limão Se não tem mesa, eu bebendo um balcão, peço logo uma cachaça e uma bandinha de limão Minha vida é beber, e rapariga, bebendo de mesa em mesa, andando de barimba Minha vida é beber, e rapariga, bebendo de mesa em mesa, andando de barimba A minha vida é beber, rapariga, andando de mesa, bebendo de barimba Pano de taço, ao vivo, ao vivo Pano de taço, ao vivo, ao vivo Pra todas as baladrinhas Ei, 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 malandrinha, tá ficando esperta, tá ficando malandrinha Ei, 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 malandrinha, tá ficando esperta, tá ficando malandrinha Pano de taço, ao vivo, ao vivo Demais Ei, 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 malandrinha, tá ficando esperta, tá ficando malandrinha Ei, 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 malandrinha, tá ficando esperta, tá ficando malandrinha Malandrinha, 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 malandrinha Depo,ited, safadinha, malandrinha, safadinha na picão desperta Ei, 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 malandrinha, tá ficando esperta, tá ficando malandrinha Ei, 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 malandinha, a picão desperta tá ficando malandinha, malandinha, malandinha Sapadinha, danadinha, danadinha, malandinha, danadinha, malandinha Tá ficando desperta Pira, pira, pirou Pira, pira, pirou Pira, pira, pirou Pira, pira, pirou Vai, meu amor, você tá muito boa, muito boa Meu amor, você tá muito boa, tá ficando desperta Paulo de Itácio, ao vivo, ao vivo, ao vivo Sigo Demais Paulo de Itácio, ao vivo em São Paulo Ei, 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 malandinha Safadinha, 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 safadinha Danadinha, 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 malandinha Tá ficando desperta Ei, 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 malandrinha, tá ficando esperta, tá ficando malandrinha Ei, 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 malandrinha, tá ficando esperta, tá ficando malandrinha, malandrinha, malandrinha Sabadinha, danadinha, danadinha, malandrinha, malandrinha, malandrinha Sabadinha, tá ficando esperta Ai meu amor, você tá muito boa, muito boa, muito boa, muito boa, muito boa, muito boa, tá ficando esperta Segundo, balão de taço ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo, uma gostosa papada da rachada Segundo Paulo de taço ao vivo em São Paulo Vem crescendo uma mina linda, nada enlouqueceu, a bacharada lá na festa, quando ela apareceu Sorriso envolvente, reitinho sensual, acabado de completar, deu mole no final, eu juro não acreditava O que tava acontecendo, ela sorria e me olhava, o rima foi crescendo, eu fui direta ao assunto, não pude acreditar Pegou no meu ouvido e começou a falar Vai, tapinha na bundinha, vai, eu sou sua cachorrinha, vai, fico muito assenhada, se eu pedir você me dar, lapada na rachada Toma gostosa, lapada na rachada, você pede e eu lhe dou, lapada na rachada, e aí tá gostoso, lapada na rachada, toma, 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 toma Toma gostosa, lapada na rachada, você pede e eu lhe dou, lapada na rachada, e aí tá gostoso, lapada na rachada, toma, toma, toma Paludita salve demais E pense numa mina linda, a tanada enlouqueceu, a bachada lá na festa, quando ela apareceu Sorriso envolvente, reitinho sensual, acabado de completar, deu mole no final, eu juro não acreditava O que tava acontecendo, ela sorria e me olhava, o clima foi crescendo, eu fui direto ao assunto, não pude acreditar Pegou no meu ouvido e começou a falar Vai, tapinha na bundinha, vai, eu sou sua cachorrinha, vai, fico muito assenhada, se eu pedir você me dar, lapada na rachada Vai, tapinha na bundinha, vai, eu fico muito assenhada, vai, eu fico muito assenhada, se eu pedir você me dar, lapada na rachada Toma gostosa, lapada na rachada, você pede e eu lhe dou, lapada na rachada, e aí tá gostoso, lapada na rachada, toma, toma, toma Toma gostosa, lapada na rachada, toma, 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 paludita salvi Sou maluco por mulher, mas a que quiser ser minha, não pode fazer regime, tem que invadir a cozinha Toma suco, comer tudo, nem que fique redondinha, nunca fazer exercício, quebra se manter gordinha Sou doido por coisa fofa, adoro uma gorduchinha, quem quiser me mata a bota e veneno não é gordinha Sou doido por coisa fofa, adoro uma gorduchinha, quem quiser me mata a bota e veneno não é gordinha Quando encontro uma gordinha, fico cheio de apetite, capaz até de agarrá-la, sem ela fazer convite Se eu notar no rumo dela, marquinha de celulite, aí comento loucura, são a valente que evite Sou doido por coisa fofa, adoro uma gorduchinha, quem quiser me mata a bota e veneno não é gordinha Sou doido por coisa fofa, adoro uma gorduchinha, quem quiser me mata a bota e veneno não é gordinha E nesse pinicado a gente vai, é amanhecer o dia Só gosto de coisa fofa, longe de mim coisa dura Aceito mulher baixinha, mulher que tem boa altura Loira, morona, não é mestiça, bem novinha ou bem madura Desde que esteja gordinha, que eu sou louco é por gordura Sou doido por coisa fofa, adoro uma gorduchinha, quem quiser me mata a bota e veneno não é gordinha Sou doido por coisa fofa, adoro uma gorduchinha, quem quiser me mata a bota e veneno não é gordinha Segura Quero até dar um recado pra você que é madrinha Que está mantendo um desejo de um dia ser toda minha Que coma mais um pouquinho, arranje uma gordurinha Que só assim nunca mais você vai ficar sozinha Sou doido por coisa fofa, adoro uma gorduchinha, quem quiser me mata a bota e veneno não é gordinha Sou doido por coisa fofa, adoro uma gorduchinha, quem quiser me mata a bota e veneno não é gordinha Sou doido por coisa fofa, adoro uma gorduchinha, quem quiser me mata a bota e veneno não é gordinha Sou doido por coisa fofa, adoro uma gordura Chora porque já chorei Chora porque já chorei e jura que me ama Mas dorme em outra cama Tá difícil desfastar Outro olhar no meu olhar Deitar na mesma cama Dormir com quem não ama Nesse dilema Vamos vivendo assim Louco por você e você por mim Pois apaixonados desse amor Bandido Beija outra pouca e deseja o meu beijo Passa amor com outra e só você eu vejo Pecado de amor Pecado de amor não há Deixa tudo como está O nosso segredo Beija outra pouca e usei Chora porque já chorei Jura que me ama Mas dorme em outra cama Arrebenta Tá difícil desfastar Outro olhar no meu olhar Deitar na mesma cama Dormir com quem não ama Nesse dilema Vamos vivendo assim Louco por você e você por mim Dois apaixonados desse amor Bandido Beija outra pouca e deseja o meu beijo Passa amor com outra e só você eu vejo Dormir com outra e só você eu vejo Pecado de amor não há Deixa tudo como está O nosso segredo Dormir com o nosso segredo Nesse dilema Nesse dilema vamos vivendo assim Louco por você e você por mim Dois apaixonados desse amor Bandido Beijo Beija outra pouca e deseja o meu beijo Passa amor com outra e só você eu vejo Pecado de amor não há Deixa tudo como está Nosso segredo Nosso segredo Eu vou beber e chorar Garçom não se preocupe com a despesa Se eu quebrar alguma coisa nessa mesa Eu vou pagar Pode anotar Mas não quero ouvir Esse som que está tocando Bailar pros anos da mesa Pois é Zaino se ama Mas não quero ouvir Esse som que está tocando Vai lá pros anos da mesa Pois é Zaino se ama É um amor Que me faz sofrer É um amor Que me faz chorar Foi um amor Que me trouxe aqui pro bar Eu vou beber e chorar Garçom não se preocupe com a despesa Se eu quebrar alguma coisa nessa mesa, eu vou pagar, pode anotar Mas não quero ouvir, esse som que está tocando Bailar pro ano 90, a coisa é da ilusão Mas não quero ouvir, esse som que está tocando Bailar pro ano 90, a coisa é da ilusão É um amor que me faz sofrer É um amor que me faz chorar Foi um amor que me trouxe aqui por lá Paulo de Tacho, ao vivo em São Paulo Demais! Pra se apaixonar Paulo de Tacho Paulo de Tacho Paulo de Tacho Paulo de Tacho